Em Governador Valadares, policiais militares, por meio da operação Êxodo, prendeu um motociclista que ainda tentou se esconder atrás de uma carreta. Essa ocorrência foi no bairro Jardim P. Em um compartimento acoplado à moto, foi encontrada uma quantidade de entorpecente. O cabo Marcelo Bina gravou um vídeo. Nós avistamos esse indivíduo e ele, ao descer da motocicleta, ele tentou se esconder atrás de um caminhão. Então, nós percebemos essa atitude dele, o que levantou a suspeita. Então, rapidamente ele foi abordado, com ele não foi encontrado nada. Contudo, na motocicleta dele, no baú da motocicleta, foi encontrada essa substância, foi contada maconha, motivo pelo qual ele foi preso, a motocicleta foi removida e ele encontra-se na delegacia à disposição do delegado.